Isso aí, estamos começando mais um flow, eu sou o Monark, este é o Igor, Salsa Família. E hoje nós vamos conversar com o cara que virou uma lenda da internet. O namoradinho da internet. Verdade, verdade. Pode crer, meu. Todo o Nicolas Cagezinho. É os guris. Ai, que lindo. Arrasta pra cima e vem comigo que no caminho eu te explico, Nutellin. Janho. A mãozinha no queixo é foda. Eu vejo uma câmera de celular e eu já puxo, Janho. Já é automático. Faz aí o rock and roll. O rock and roll é um detalhezinho que só eu tenho, os dois lados são iguais. É o tocanstínido. Meu bichinho de estimação. Mas, pô, fazia tempo que eu não via assim a galera, mano, hypar em alguém assim, mano. Meu Deus do céu, bicho. Eu não sei nem como aconteceu. Todo mundo falando do Janho, cara. Todos os meus amigos falam, cara, você tem que ver essa porra aqui, é muito engraçado, não sei o quê. O que é que tem de tão engraçado na parada? Eu não sei. A galera curtiu, mano. A galera curtiu. É natural, né? É espontâneo. Isso é algo raro. E tu é meio doidão também, né? Ah, eu sou meio piradaço, meu. Real Tag Life. Eu tô feliz de estar aqui. Como é que é a mãozinha, a mãozinha? Tô feliz de estar aqui, meu bar. Obrigado, obrigado por vir, cara. Não, é da hora demais. Energia boa, positividade no lugar. Que bom. Eu me senti à vontade aqui. Valeu mesmo. Vamos... Quero saber mais dessa história aí. Quero entender como que surgiu tudo isso. De onde tu tirou esse bagulho de todo o Nicolas Cagezinho? Não sei, cara. Um dia de manhã eu me acordei e tava penteando o meu cabelo e sei lá. Viajei porque num filme uma vez ele tava com o cabelo penteado pra trás. E eu associei a imagem, me veio a imagem do filme e eu falei, hoje eu tô todo Nicolas Cagezinho. Pá de crã. Me explodiu. Explodiu de um jeito absurdo. Não sei como é que a galera não enjoa disso, cara. Tu já tá de saco feio? Ah, a galera fala direto, né? É que eu escuto 24 horas. É, né? Tô na rua, fala isso aqui pra mim. Todo Nicolas Cagezinho. É. Todo dia, o dia todo, essa porra. Foi, bom, mas foi esse vídeo aí que me apresentaram pra eu saber quem que era o Daniel também. Não, mas já tinha estourado há um bom tempo atrás. O Whindersson Nunes compartilhou um vídeo meu lá no começo, quando eu fazia conteúdo de roça com a minha mãe, mano. Ah, que da hora. A gente ia pra lavoura colher milho e eu sempre tava com o celular na mão, até falar um pouco dessa parte aí, que eu comecei a gravar pela solidão, por tá sempre sozinho. E devido a solidão, eu tava sempre interagindo com o meu telefone, porque não tinha amigos pra interagir, né? E eu queria mostrar pros meus amigos que não estavam comigo como era legal a banda que eu tava ali, na roça, com os bichos. Mostrar a minha mãe, mostrar como ela ficava brava com as paradas. Ela ficava brava com o quê? Ah, com tudo. Ela tem pavor de celular, ela detesta telefone. Daí dava uma resenha da maneira, né? E começou assim, e daí naquela época deu um boom, né, cara? Teve vídeo com mais de um milhão de acessos na fanpage. Caralho! Daí o Whindersson Nunes compartilhou, falou que eu era o Julinho do Cocoricó. Parece um pouco, meu. E daí passou, passou, só faltou as pintinhas. Daí passou um ano, um ano e pouco, deu o segundo boom agora, né? Depois que eu perdi meu Instagram, eu tinha um Instagram com 40 mil seguidores, nunca passou disso. Ele ficou um tempão, assim, não crescia. Daí eu fiz um Instagram novo, conheci o Vinícius. O cara que tá me ajudando agora, ele ajudou a alavancar o negócio. Ele usou umas estratégias bem maneiras que foi fazendo com que subisse mais rápido o público, né? Entendi. E ele conseguiu passar dos 40? Eu devo tudo isso a ele agora, né? Graças a Deus, tem sido uma parceria bacana e... Maneiro. Ele chegou como divisor de águas na parada. E daí no meio disso veio esse meme aí, né? Do Nicolas Cagezinho. Mas ele já tava comigo há um tempinho. Que dica que ele deu pra você, que você mudou, assim, do seu... Como você fazia as paradas? Não, ele monta os... Ele monta os rios, ele... Entendi. Ajuda a responder comentário dos fãs, que é muito importante. Eu também ajudo às vezes. É porque agora tu explodiu tanto que não tem como... A interação com o público, eu acho que é um checkmate, né? Que o pessoal, se ele comenta na sua foto, ele quer ver uma resposta. Ou pelo menos uma curtida, né? Verdade. É uma estratégia infalível, eu acho. TENSA Ales.